3x2 no primeiro jogo, 0x0 no segundo, deu São Paulo, São Paulo classificado é semifinalista da Copa Sul-Americana Sofreu, é verdade, foi um jogo complicado, o Atlético Nacional é um bom time, o Cárdenas, camisa número 7, pelo meio, dominou o jogo Denilson não conseguia achar o Cárdenas, mas mesmo assim, mesmo sendo sufocado, São Paulo saiu do primeiro tempo com 0x0 no bolso Foi para o intervalo para ajustar o time, tinha muito pouco rendimento ofensivo, Luiz Fabiano não aparecia Ninguém conseguia armar o jogo, o Jadson, nulo também na armação, o Maicon respondia pela destruição e também pela criação E o time com a Luísa do lado, não rendeu No segundo tempo, o técnico Muricy Ramalha teve paciência, ficou 10 minutos ali, pensando o que fazer e sacou o Luiz Fabiano Colocou o Ademilson, depois ele tirou também o Jadson e o time cresceu O time melhorou, o Medina começou muito bem o segundo tempo, jogando pela direita, muito aberto, jogando para cima do Reinaldo Criou duas oportunidades, uma com 3 minutos e outra com 4, cortando de fora para dentro e batendo com a perna esquerda O Rogério fez duas boas defesas Aos poucos o São Paulo começou a marcar território Ó, vem cá Atlético Nacional, não vem para cá não, porque eu vou te atacar E ficou um jogo assim, de ataque, contra-ataque, o São Paulo começando a bater para o gol também Segurou o jogo até o final e volta da Colômbia com 0x0 no bolso e a classificação Tem agora mais 4 jogos apenas E é um time que já não perde a 10 Dá para falar que esse São Paulo é confiável Pode ser sim o representante do estado de São Paulo na Libertadores no próximo ano Esse São Paulo pode ser campeão da Copa Sul-Americana E aí E aí E aí E aí Obrigado.